Música 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 O Hámaro Dilek Bárt Dilei Ráhe Gé Aré Dhani Turo Lága Andhara Hágar Hámaro Dilek Bárt Dilei Ráhe Gé Aré Dhani Turo Dihá Lágue Gé Música Música Chori chori dèkha hali Mane mane chahani Chori chori dèkha hali Chori chori dèkha hali Mane mane chahali Kisumat me khele Marei kaisan khele dè O Talent Chori chori dèkha hali Chori chori dèkha hali Chori dèkha hali E aí